De volta para mais um encontro, quero começar com um desafio para você. Nós vamos tentar resolver esse problema aí, mostrar que todo número natural possui um múltiplo que, escrito na base 10, é composto apenas pelos algarismos 0 e 1. Bom, alguns são muito fáceis até de mostrar. Por exemplo, o 2 tem como múltiplo o 10, é o múltiplo do 2 escrito somente com algarismos 0 e 1. O 3, por exemplo, o múltiplo dele nesse formato seria 1110. Observe que ele, de fato, é múltiplo de 3, porque quando você soma os algarismos, isso dá 3. Para o 4 também é fácil. Lembra que o critério de divisão por 4 é olhar o número formado pelos dois últimos algarismos. E quando aqui é 0, 0, o número é divisível por 4. Aliás, o 10 também seria um exemplo para o 5. O que a gente quer, na verdade, é mostrar que isso que eu fiz aqui para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5 é possível para qualquer outro número natural. Para o 6, para o 7, para o 13, qualquer um que você pense, vai ser possível fazer isso aqui. Isso é o que a gente pretende mostrar até o final dessa aula. Para resolver o desafio, nós vamos utilizar dois fatos. O primeiro fato, nós vamos discutir aqui em cima desse probleminha. Eu quero que você escolha sete números, quaisquer. E depois que você escolher esses sete números, eu quero que você divida todos por seis. e verifique que pelo menos dois deles terão o mesmo, deixarão o mesmo resto. Pode ser que todos os números, todos os sete que você escolheu, deixem na divisão por seis o mesmo resto. Mas na pior das hipóteses, você vai ver que dois deixarão o mesmo resto. Então, vamos combinar assim. Você escolhe aí os seus sete números que eu vou escolher os meus. Bom, esses são os números que eu escolhi. É claro que foi uma gozação escolher os sete números todos formados pelo algarismo 1. Não precisava ser assim. Podia ter escolhido outros totalmente diferentes. Esses números aqui, quando divididos por seis, deixarão os seguintes restos. Bom, o 1 é óbvio, não é? Vai deixar o resto 1. O 11 vai deixar o resto 5. O 111 vai deixar o resto 3. O seguinte deixará o resto 1. Resto 5. Resto 3. E resto 1. Observa que pelo menos dois deixam o mesmo resto. Perceba que isso aqui é relativamente fácil de entender e de concluir. E talvez até você já soubesse disso. Porque isso tem a ver com uma coisa que se estuda em análise combinatória, chamado princípio das gavetas ou princípio da casa dos pombos. que diz o seguinte. Se eu tenho sete objetos para serem guardados em seis gavetas, esse é o enunciado tradicional do princípio das gavetas. Se eu tenho sete objetos para serem guardados em seis gavetas, uma das gavetas vai ter mais do que um objeto. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Se eu tenho sete números e eu estou pensando na divisão por seis, lembre que na divisão por seis, eu só tenho seis possíveis restos, que são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Na pior das hipóteses, um deles ia deixar o resto 0, o outro ia deixar o resto 1, o outro ia deixar o resto 2, o resto 3, o resto 4, o resto 5. Essa ia ser a situação de maior azar da nossa parte. Só que como eu já deixei todos os seis possíveis restos de 0 a 5 na divisão por seis, o próximo necessariamente teria que repetir um resto, um desses. Qual que vai repetir, eu não sei. Mas que vai repetir, vai. Então, na verdade, o que a gente está usando aqui é o princípio da casa dos pombos ou o princípio das gavetas. De modo que esse é o princípio que justifica o que está acontecendo lá. Na verdade, esse é o primeiro fato. E eu posso enunciar isso de forma geral assim. Escolha K mais um números quaisquer e entre esses K mais um números quaisquer, pelo menos dois deles deixarão o mesmo resto na divisão por K. Justificativa? O princípio da casa dos pombos ou o princípio das gavetas. O segundo fato que vai me ajudar a resolver o nosso desafio está aqui. Se dois números inteiros, ao serem divididos por o mesmo número D, deixam o mesmo resto, Então, na hora em que eu fizer a diferença entre eles, essa diferença será um múltiplo do divisor. Vamos imaginar aqui A e B. E aí, sem perder a generalidade do que está enunciado, vamos imaginar que o A seja maior do que o B. O que vai acontecer? Vou dividir o A pelo número D. Vou obter um quociente, que eu vou chamar de Q1, e um resto. Depois eu vou pegar o número B, que é menor, vou dividir pelo mesmo número D, vou obter um novo quociente, pode até ser o mesmo, mas como eu não tenho certeza, eu vou usar um símbolo diferente. Já comentamos isso. Só que o que eu estou propondo é que o resto seja o mesmo, os restos sejam iguais. Bom, daqui eu consigo escrever que A é igual a DQ1 mais R. E daqui que o B é igual a DQ2 mais R. Então, agora eu vou fazer, como a gente combinou que o A é maior do que o B, eu vou fazer A menos B. Então, A menos B vai ficar D vezes Q1 menos D vezes Q2 e aqui um resto, o Rzinho menos o Rzinho, ele se cancela. De modo que o A menos B pode ser reescrito com o D em evidência. portanto, a diferença entre A e B é um múltiplo do D. Se eu tivesse feito o B menos o A, o que ia mudar aqui é que eu teria um múltiplo do D, só que um múltiplo negativo, porque como eu fiz o maior menos o menor, aqui eu tenho um quociente maior menos um quociente menor. ou, na pior das hipóteses, eles são iguais, e aí esse produto daria zero, que também é um múltiplo de D. Ou então, se esse aqui for menor do que esse aqui o suficiente, eu teria esse quociente menor do que esse, e aí isso aqui daria negativo, eu teria um múltiplo negativo de D. Enfim, isso funciona mesmo que isso aqui não seja verdade. Eu botei isso aqui só para orientar aqui o nosso raciocínio. Então, esse é o segundo fato que vai nos ajudar a resolver o nosso desafio. Na verdade, um exemplo do que a gente acabou de discutir aqui, um não, alguns exemplos do que a gente acabou de discutir aqui, nós podemos verificar no quadro anterior. Vamos para lá olhar. Olha só, eu tenho aqui o 1 e o 1111. Esses dois números deixam o mesmo resto na divisão por 6. Isso quer dizer que se eu fizer 1.111 menos 1, isso aqui vai dar 1.110. E o que eu estou dizendo para você é que isso aqui é um múltiplo de 6, ou seja, é divisível por 6. Vamos ver? Vamos ver se isso é verdade. Aqui vai dar 1, resto 5, 51, 6 vezes 8, 48, resto 3, 30, aqui vai ser 5 e o resto 0. E aí você até deve verificar que o mesmo vai acontecer com 11.111 e 11, 111.111 e 111, porque tem os mesmos restos. Então, aqui a gente viu, vê alguns exemplos do que nós acabamos de discutir, do fato número 2, que nós também utilizaremos para resolver o nosso desafio. Bom, agora estamos aptos a responder, a resolver o nosso desafio. Lembrando que nós já tínhamos encontrado respostas para a divisão por 2, 3, 4 e 5. Nesse exemplo que nós fizemos agora há pouco no quadro anterior, nós encontramos uma resposta para o 6, um múltiplo de 6 que é escrito só com algarismos 0 e 1. Está lá no outro quadro, vamos ver? e a resposta é uma delas, porque existem outras, 1.110, vamos trazer ele para cá, está aqui, 1.110 e 10 é uma resposta para o 6. Agora, a nossa preocupação é mostrar que isso funciona para qualquer valor natural. como é que esses dois fatos ajudam a resolver esse problema? Bom, é o seguinte, vamos imaginar um número natural n. Como é que eu vou construir o múltiplo de n formado só com uns e zeros? Bom, a dica eu dei quando nós resolvemos lá o primeiro fato, você vai criar uma sequência de números escritos exclusivamente com o algarismo 1. Nós fizemos isso para o 6. Só que lá, como o divisor era 6, nós escrevemos sete números. O primeiro fato me garante que se eu quiser fazer a divisão por um número qualquer, eu devo escrever aqui, escolher n mais 1. Lá eu chamei o número de k e escolhi k mais 1 números. Aqui, como eu estou chamando o número de n, eu vou escrever n mais 1 números. Então, eu vou escrever uma sequência de números formados apenas com o algarismo 1, mas essa sequência terá, deixa eu botar uma cor diferente aqui, esta sequência terá n mais 1 números. E aí, o resultado 1 que estava fundamentado lá no princípio das gavetas ou o princípio da casa dos pombos me garantia o seguinte, se eu estou pensando na divisão por n e eu escrevo n mais 1 números, certamente, pelo menos 2 deixarão o mesmo resto. Então, na sequência, eu vou pegar esses dois números que deixam lá o mesmo resto, eu estou presumindo que esse é maior do que aquele, p é maior do que q, a quantidade aqui de algarismos é maior do que a quantidade de algarismos q, e faço a diferença. Quando eu fizer a diferença, eu terei um resultado que o segundo ponto que nós discutimos garante que será um múltiplo do n, do divisor n, porque nós vimos que quando dois números deixam o mesmo resto na divisão por n, a diferença entre eles é um múltiplo, vou escrever aqui, um múltiplo de n. Dessa forma, o resultado dessa subtração me dá um múltiplo de n escrito exclusivamente com uns e com zeros. Por quê? Como eu tenho uma quantidade maior aqui de algarismos do que aqui, na hora que eu fizer a diferença, a subtração, eu vou ter um, 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 e a partir de um certo momento, zero, 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 zero. Está resolvido o nosso desafio, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.